Bom dia pessoal, Mavi na área de volta, né Mavi? Se estiver livre, bora. Mavi voltando aí galera, depois de 13 dias sem aula, né Mavi? Uhum. Partiu o trânsito. E se eu não posso ir? É, se tiver... Só que não tiver nem vindo nada. É, na hora que estiver livre, aí sim. Depois do carro preto aí, ó, bora aí. Reto. Uhum. Nosso caminhão, caminhão né, caminho né? Uhum. De todo dia aí. Olha, logo que vamos. Sextou, pessoal. Calor demais, né Mavi? Muito calor, nossa. Esquentou de novo. No vídeo eu vou ficar toda suando, hein. Galera, vou mandar um salve rapidinho aqui, pra todos os inscritos aí, tá? E pra uma anotação que fiz aqui de uma inscrita que pediu um alô lá, a Paula de Mandaguaçu, Paraná. Esse exame hoje, primeiro de dezembro. Ela segue os vídeos aí, a galera também. É, tamo junto. Um abraço a todos. Demais a vir fazendo arte aqui, né? O Rafalão deu um tranco aí, gente, pra escutar. Redução sem frear o carro, né, necessário. Ah, foi ISC também? É, ué. Ele tava 40 por hora, você colocou segunda e largou a embreagem. Então, princípio básico da redução aí, pessoal. Primeira coisa é frear o carro, né? Cuidado, o carro vai parar pro pedestre, ó. Segura, mantém a distância. O pedestre lá tá dormindo lá na faixa, ó. Agora tá mexendo no celular, né? Oi, primeirinha aí, Mavi. Agora decidiu passar. Pessoal, vai atravessar a rua aí, ó. Presta atenção no trânsito, né? Fica mexendo no celular, né, Mavi? Tá de brincadeira, né? Traguei embreagem? Tranca é provente de embreagem, tá? O tranca, ele vem por embreagem. Por aceleração muito brusca, forte demais. E por freio, né? Mas, no caso, ele estava quase parado e arrancando. Foi porque vocês são termiragem com tudo. Pode ir, pode ir. Tá de baixo, tá embalado. Aí vai fazer frenagem brusca. Bora! Vamos manter a faixa do meio, tá? Então, aqui, ó. Passou o sinal, você vê que a faixa dá uma recuadinha pra esquerda, né? Poxa! O que é esse carro que eu estou fazendo aqui? Ele está rebotindo um pouco, né? É, cuidado. Ele está meio que querendo queimar a faixa aí, né? Então, tem que ficar atento. Ó, toma cuidado. Temos um caminhão lento na frente. Nossa velocidade caiu. Temos que manter a distância. Então, ó. Fica atento para uma possível redução de marcha aí, né? Posso reduzir? Pode. Reduzir só a termiragem com cuidado, sem pressa. Aí. Quando está assim, eu não preciso deixar entrar, né? Ele precisa esperar para agora, né? Tem que esperar, mas você tem que ficar atento. Porque tem uns que ligam a seta e saem. Tira um pouquinho por causa do caminhão. A volta. E sempre atenta no retrovisor, tá? Sempre atenta no retrovisor e atenta no retrovisor. Tem que ter atenção à frente, né? Bem lá à frente. Não só ao último carro ali que está andando atrás. Porque, né? Você tem que ter uma visão adiante, né? Tem que ter uma previsão do que está acontecendo. Já desacelera. A distância é um pouquinho mais para a esquerda, né? Vai ver. Você consegue ver que em relação dos três carros que estão à nossa frente, você é o que está mais à direita? Hum? Então, sempre que o carro da frente estiver bem posicionado, segue a linha dele. É, vê que o carro está bem posicionado, marca por ele. Enquadra seu carro no dele. Ele viu, mas eu não passei por conta do que ele parou. Aham, desculpinha, né? Não, é sério. E a distância de segurança está ok, né? Não, é sério. E a distância de segurança está ok, né? Não, não é? Não é o certo, né? Não é o certo. Se é exame numa situação dessa aqui, você pode perder o exame. Sério? É, porque o examinador não sabe se você vai parar, ele vai frear. Porque a distância de segurança já não deu, né? Não bateu. Então, ele pode... Parar que nem o cara está ali, né? Então, ele pode... É, você tem que deixar uma distância que você consiga enxergar os pneus do carro da frente. Aham? Então, se você viu que você não vai parar na distância segurando, ele vai frear antes de você. Daí, freou e é eliminatório. Já era. Falta eliminatório. Então, ficar atento aí, galera. Exame prático. É, distância de segurança de segmento. Faixa da direita, vamos ver. Seta a retrovisor. É, distância de segmento, né? E de parada, tá? Vamos virar a direita. Aqui pode manter. Cuidado que esse carro aqui está muito... Vai devagar, dá uma seguradinha aí. Tem que calcular bem, bem fechadinho. Vai ter que passar que está de baixo. Aí. Então, sinal, às vezes ele é amarelo assim, está meio que de baixo ali, pessoal. Então, às vezes não dá para... Né? Parar, fazer aquela parada brusca. Cuidado. Só mexendo aí, né? Isso. Só que aqui toma cuidado que tem uma faixa adicional para a conversão à direita. O tempo fica mais perto da faixa de visão aí, tá? Tá bom. Agora, agora, deixou, né? Agora tá bom. Assim tá bom? É, você tá enxergando os pneus da caminhoneta, não tá? Então tá ok. Mas tá vindo muito demais, não tá? Não, tá bom. Você tá achando que tá longe porque você tá acostumado com a galera parando lá dentro do carro do coleguinha lá. É, porque... Então, pessoal, não pode mais, praticam isso no trânsito todo dia, né? Para quem tá iniciando as aulas práticas, eles se assustam demais porque os carros, a hora que você olha o motor, o carro tá colado. Então... Por que que tá colado? Porque eles são acostumados a parar assim, todo dia, então... E pra quem não tá acostumado a dirigir, ele assusta na hora que ele olha no retrovisor. Porque... Na distância que a Mavi parou do carro vermelho lá atrás aquela hora... Na hora que você olha no retrovisor, parece que o carro tá aqui dentro do seu carro. Né? Né? Então... Se esse carro da frente volta, né? Ele pode te pegar, né? É bom sempre ter uma distância ali de... O meu filho. É... Se você vê que um carro vem atrás correndo, que o carro esqueceu, né? Deu aquela vacilada... É... E tem uma oportunidade de você tirar o seu carro. É... Se você não tem a distância de segurança, você não vai conseguir tirar. Não vai conseguir tirar o tempo. Você não vai conseguir sair porque você tá colado o carro da frente. Né? Então... Por isso tem que manter a distância de segurança. Por... Por isso mesmo. Né? Motivo de segurança de... Dá uma escapada aí se... Se der, né? Mas também de terceirinha subindo. O carro perdendo força. Uma via acelerando. Acelera, uma via acelera. Só acelera. O carro recuperou? Respondeu? Puxou? Puxou. Vai embora. Não tem a terceira, né? É... Agora... Só se você acelerou, ele não rende, né? Não tá rendendo. Não tá indo. Aí tem que baixar a marcha. Cuidado que tem carro entrando. Isso aí. Sinal da frente tá verde. Dá tempo de passar na verde tranquilo. Acelerou e puxou quarta. Já? É. Estamos na via de 50km por hora. Ou seja, tá acima de 40km. Velocidade acima de 40km. Quartinha. Aqui eu nem acelerando. Eu tô no freio. Aqui é só freio. Porque é descida o carro vai andar... Vai... Vai ganhando em bala sozinho, né? Esse... Fica, fica. Esse... Ah... É... É show. Que... Um ponto... Um ponto zero. Um ponto zero, nossa. É. Um ponto zero, três cilindros. Ah... Por isso que ele é ágil, ligeirinho, tá? Mas... Mas um ponto zero não é tão ligeiro, né? Depende de um ponto zero, não. E... Porque tem carro que é um ponto zero e ele é quatro cilindros, tá, pessoal? Ele é mais frouxo o motor. Ah, tá. Mais fraco, né? É... Um ponto zero, atualidade, né? Três cilindros, ele se responde mais rápido. Ah, tá entendo. É, tem que ver que o Alva é vinte tipo assim. O motorzinho trabalha mais rápido. É, então. Pode tão devagar. É. Abri. É, aqui... A gente tá aqui. Sinal fechado. Vamos ter que parar. Use freio a embreagem, né? Qual foi o seu erro aqui nessa parada? Pisa na embreagem muito forte. Pisa na embreagem muito forte. O que que dá? O carro embala. Não sentiu que ele disparou? Aham, não. Porque quando você pisa na embreagem, você solta o motor. Você deixa ele solto. Deixa ele como se fosse neutro. Então se eu estou em neutro na descida, a marcha não está segurando, o carro dispara. Ele começa a andar mais rápido. Por isso que não pode pisar primeiro. Pode deixar na marcha que está. Esse cara ainda está dando seta aí que vai virar ou vai trocar de faixa. A gente vai pegar a faixa da direita, tá? Senta o letrovisor e desloca para a direita. Não sei se não está acostumando a fechar, mas está verde. Acho que vai dar para andar no verde. Tranquilo. Segue reto. Isso aí. Mantenha a faixa do meio. Sinaliza a esquerda indicando que vai ficar no meio. Isso. A rotatória chegando. Beleza, acelera. Reduz a marcha. Olha para a rotatória se está livre. Bora. Eu quero que você saia já na próxima direita aí. Na próxima direita. Na próxima direita já. Trazer um pouquinho mais. A frente passou. Você já tem que trazer. Você demorou para trazer. Foi muito perto lá da linha amarela, né? Fez a curva dentro do quadrado, mas... Aqui da direita, é. Sem queimar a área do estacionamento, olha. Muito rápido, é. Tive que dar uma freadinha. Não reduziu a marcha. A conversão sempre de segunda. Maravilhosos e Furiosos. Entrando em ação. Agora você tem que segurar o pé por causa da letra, né? Que é o bairro. É. Morava aqui muito. Morava? Faz tempo. Lombar da frente. É, acho que não sei lá. Imagina uns 7 e 8. 3 a mais. O que aconteceu? Morreu? Muito rápido, né? Morreu, não. Deixar para frear em cima, né? Tem que ser com antecedência. A redução tem que... Se preparar com antecedência, né? Devia estar indo, né? É. Se estivesse olhando, preparando, reduzindo a marcha, anda aí. Vou? Mas não. O carro entra ali. Partida. Mas quem estava não era eu. É, mas eles não respeitam. O carro vem avançando e eu sei indo, né? Daí ele entra. Olha lá. Maravilhou com tudo. Concentra. Ai moça, desculpa mais razão. Repare que o carro já está te ultrapassando aí, ó. Já não tenho paciência, ó. Então, pessoal, eu não dei paciência, galera. Então... Dá uma apagadinha ali, duas que já... Então ali o carro estava vindo, né? Você não pode ir entrando. A preferência sobre ele é sua, mas... Se o cara está entrando, você vai entrar na frente dele? Vai? Vai que você entrou. Se falou não, aí você estava indo, né? Tem que parar. No exame, se você não para, o exame andou para. Você tem que pensar nisso. É... Aqui eu... Aí é uma parada. Tem que segurar. Dia a dia você vai fazer o quê? Reduzir marcha. Vai andando e olhando. Isso. Se for exame, tem que fazer o quê? Parar tudo. Parar total. Vamos, próxima, à esquerda virar, tá? Vamos lá. Você não precisa precisar mais freio. Você não... Você chega na hora de reduzir, você larga o freio, vira direita. É para continuar no freio, você vai e vai e larga freio e embreagem com tudo. Certo. Eles viram aqui que já tem galera na baliza. Vamos lá na última baliza. Ué, mas tem gente também. Não, na última. Tem três balizas aqui. Também tem gente. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai seguir reto, lá no final tem mais valizas, tá? Direita. Direita, bota pra direita. Aí eu tenho que parar toda. É que é uma situação que você não tem visão, não tem que parar total. Não comeu, né? Não. Tem que levar um tempinho nesse final de embreagem, hein? É. Quando o carro sai pulando, a embreagem. Começou a andar, largou, ele pula, né? Eu só pego na embreagem. Esse pé aí, que não segura. Tem que lapidar, né? Destrar esse pé no final dele e deixar mais um pouquinho. Sim. Aqui vem de cima e de baixo? É, desleilado. Essa zatinha tinha que piscar um pouquinho mais, tá? Só deu uma piscada, desarmou. É, mas tem gente também. É, mas aí tem três balizas. É, vem de cima e de baixo ou só de baixo? Desleilado. Vem embaixo, lá naquele poste grandão, você já enxergou uma placa de par lá. Enxergou? Uhum. Então lá, a gente indica que der esse carro também. Então você tem que olhar essas... Vamos fazer, deixa eu ver, né? Com a baliza, vai devagar. Esse aqui tem um buracão aqui, tem outro aqui. É, vamos descer. Chegamos na baliza, hein? Vamos conferir aí a balizão da Mavi, como que ela tá. Se ela lembra, hein? Se ela lembra? Treze dias sem fazer a baliza. Foi neutro e freio de mão, Mavi. Neu outro e freio de mão? Neu outro e freio de mão. Então, como que você vai esticar o corpo, o carro engatado e arrumar o retrovisor? Pessoal, então quando você vai arrumar o retrovisor assim, lá no Detran, na hora do exame, o carro vai estar parado, né? Você vai ajustar tudo antes. Como ela chegou aqui, você tem que parar, neutro, freio de mão e arrumar, tá? E outra coisa também, quando for arrumar banco, quando for arrumar banco, aconteceu ontem com um aluno meu no sinal, só que eu tô esperto, né? Só que ele foi tão ligeiro que ele conseguiu, pessoal, escorregar o banco pra trás. Então, quando você vai arrumar banco no sinal, tipo, ah, sinal fechou, dá tempo de arrumar. O que que você vai fazer pra arrumar o banco no sinal? É neutro. Neutro, freio de mão. Aí você vai arrumar o banco com o carro engrenado, engatado ali e o que que vai acontecer? Vai tirar o pé e vai morrer com alguma coisa. É, ele pode morrer e pode fazer o quê? Ir pra frente. E pode andar. Se ele andar, o que que vai estar na sua frente? Um carro. Um carro. Aí seu carro vai disparar e vai bater no carro da frente. E aconteceu isso. Só que como eu tô ligeiro, é hora que ele escapou, eu já segurei o carro no freio. Eita. Né? Tem hora que o aluno é mais ligeiro que você, pessoal. Só que se você tá desatento, você paga pelo erro. Então, por isso que eu sempre tô ligeiro atento, né? Então, vai arrumar banco, neutro, freio de mão. Por isso que antes de sair, tem que arrumar certinho. Ah, mas não deu. Estaciona o carro e arruma, tá? Agora. Preparada? Vamos lá. Vamos ver se a Maria lembra aí como faz a baliza. Treze dias sem fazer baliza. Eita. Posso dar um pouquinho de ré? Pode. Deve. Você que não tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse alinhamento aqui, pessoal, que sobe aqui, entre o meio fio e lateral do carro. Bem alinhadinho, então, quer dizer que sua baliza tá ok, tá? Agora é só tirar. Olha o bug, olha o branco. Não. Vamos lá. Para a direita, para você abrir espaço. É sempre dar essa desencostadinha aqui, igual uma vidra ali, ó, para enxergar por cima do capu o meio para-choque do caim da frente, tá? Ó, enxerga a metade ali onde tá escrito CFC, metadinha lá, ó. Para o carro, primeira marcha. Olha retrovisor e olha de lado, tá? Olha, isso. Confere de novo. Olha que você estiver arrancando, vai olhando porque pode surgir carro, né? Vai analisando se ele vai passar e se vai bater, hein? Se ele for passar... Acho que não passa. Então, uma manobra mais. Então, viu que não passa? Gerou dúvida, pessoal. Faz essa manobra que uma vez fez. Marcha ré, volante para a direita, faz mais uma rézinha, ó. Agora aqui, ó, tranquilo, vai passar de boa. Agora passa. Olha retrovisor, olha de lado. Isso. Olha de novo várias vezes, porque daí você cuidou aqui na frente e esqueceu do lateral, às vezes vem carro de novo, olha. Isso aí. Vocês viram que uma vez saiu manobrando, pessoal. A seta ficou desarmando e ela ligando. Desarmando e ligando. Então, você vai sair da manobra direto e vai acontecer isso. A seta vai ficar desligando e daí você tem que ficar ligando. Não vai ligar, né? Não. Não, agora tem seta. Desliga seta. Agora vem de marcha ré, né? Cuidando até passar esse carrinho aqui, ó. Tu tô torta? Não torta um pouquinho para a esquerda aí. É, eu vi, né? Tá. Aí aqui finaliza, né, Newton? Freio de mão. Desliga o carro. Fechou. Difícil não, né? Uhum. Pessoal, então é isso aí. Um pouquinho da aula da Mavi, né? Dirigindo até a baliza. Saindo da aula de escola, dirigiu até a baliza aí. Fez a baliza aí. Tá lembrando bem? Uhum. Se virou bem aí. Treze dias sem aula. Por isso que é importante. Sempre dá uma treinadinha assim. Ficar uns dias parado pra ir pro exame. Uhum. Fazer aquelas aulinhas de reforço, né? Pra relembrar. É. Porque senão eles esquecem uma coisa e outra. É. Beleza? Uhum. Tchau. 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 Obrigado.